E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago, engenheiro de produção e fundador da Voito e vou te apresentar aqui uma novidade de primeira mão que é o novo programa de formação Green Belts em Lean Six Sigma da Voito. Você já deve ter ouvido falar em Six Sigma e sabe que a metodologia Six Sigma forma profissionais para fazer com que eles se tornem analistas, especialistas na melhoria do desempenho de processos. Quando um processo melhora, obtém esse resultado, a empresa ganha, o profissional ganha e todos se desenvolvem. Esse é o Six Sigma, uma metodologia que ajuda as empresas a gerar os resultados. E é claro que quem é especialista nisso acaba tendo uma grande vantagem competitiva no mercado do trabalho. Então, por isso é interessante seguir essa carreira de Six Sigma. Mas o que é o programa de Green Belts? O que é ser um Green Belts? O Green Belts é a faixa de desenvolvimento na qual o especialista já é capaz de liderar projetos, gerenciar uma equipe e percorrer método para a solução de problemas complexos dentro da organização. De problemas que de fato geram impacto na organização e na melhoria dos resultados da empresa. Eu sempre falo isso. O melhor cartão de visita que você pode ter numa entrevista, num currículo, são os resultados que você gerou na sua história. Essa é a melhor portfólio que você pode ter e isso que a metodologia Six Sigma te proporciona. Uma metodologia que ajuda você a orientar o seu trabalho de forma a gerar resultado para a empresa e fazer com que isso, com que esse resultado, ele repercuta também no impulsionamento da sua carreira. Vamos entender então como que esse curso é estruturado. Serão mais de 60 ferramentas práticas apresentadas em 64 exemplos e exercícios de diversas indústrias. A gente vai desenvolver ao longo do treinamento 4 estudos de caso que vão permitir a simulação passo a passo de cada etapa da metodologia The Make. O raciocínio, o roadmap que é utilizado na construção de um projeto Six Sigma. A gente vai ter exercícios de fixação ao final de cada módulo, com uma maneira de você consolidar o conhecimento. E a apresentação de diversos vídeos e estudos de caso que vão permitir que você correlacione tudo o que está sendo ensinado com a parte prática para facilitar a sua atuação enquanto desenvolvimento profissional. Nesse curso também, você vai ter acesso a todas as planilhas, templates e padrões para que você possa exercer a sua função enquanto especialista Six Sigma de uma maneira mais facilitada, assertiva e orientada no resultado. Um ponto importante também é que essa certificação está completamente alinhada com as boas práticas da American Society for Quality, com os requisitos da ISO 30053, que regulamenta boas práticas relacionadas a treinamento Six Sigma, e também recebe dois selos que carregam mais credibilidade para o nosso certificado. O selo de acreditação da comunidade Lean Six Sigma Brasil e o selo de uma acreditadora norte-americana The Console for Six Sigma Certification, que traz mais credibilidade para o impulsionamento da sua carreira. Mas as pessoas que fizerem parte desse programa de capacitação Greenbelt, além de ter acesso a todas essas ferramentas, também vai ter acesso a alguns bônus que fazem toda a diferença no nosso processo de ensino digital. O primeiro deles é o ciclo de mentoria para o desenvolvimento de projetos Six Sigma. São cinco encontros transmitidos ao vivo. Você vai ter a oportunidade de interagir em tempo real com nossos instrutores e tirar todas as suas dúvidas para facilitar o desenvolvimento do seu projeto e a execução das suas atividades. Uma oportunidade única de aprender com uma grande referência no assunto. Esse ciclo de mentoria é sempre conduzido com o Daniel Fraga, então você vai ter a oportunidade de bater o papo com ele em tempo real. Uma oportunidade para poucos aí. Uma outra coisa muito bacana incluída nesse programa é o projeto prático aplicado, que é um ambiente onde a gente simula o desenvolvimento de um projeto Six Sigma, onde a gente consegue trazer a prática para o ambiente digital, fazendo com que nossos alunos sejam expostos a situações de tomada de decisão, situações de conflito, mudança de cenário, e se tornem capazes de desenvolver e superar um problema do início ao fim, utilizando a metodologia DEMEC e se tornando um especialista nesse processo. Um outro bônus incluso é o processo de certificação de especialista, que é obtido logo após a finalização de um projeto, seja o projeto prático aplicado ou um projeto desenvolvido por você no contexto da sua empresa ou ambiente no qual você esteja inserido. Para finalizar, os participantes dessa primeira turma vão ter acesso irrestrito a todas as palestras do QP Summit 2018. Foi um evento sensacional, mais de 2 mil inscritos, com palestrantes que fizeram a diferença, trazendo a experiência prática para dentro desse formato digital. Então o que a gente se propõe com esse programa de formação de especialistas Greenbelt é fornecer uma solução completa, do processo de capacitação ao processo de mentoring e acompanhamento, a execução de um projeto, a certificação e obtenção de um dos certificados mais valorizados no mercado de trabalho, o certificado de especialista Greenbelt em Lean Six Sigma, um certificado que mostra que você, enquanto profissional, é capaz de analisar um problema, de transformar um problema em diversas ações, de gerar ações e de trazer resultado para dentro de uma organização. A maior prova de competência de um profissional. Então se você se interessa por melhoria contínua, por ser um agente de mudança, por estar numa área que é orientada a ajudar as empresas a melhorar a sua performance, eu te convido a conhecer um pouco mais. Dá uma navegada aqui no nosso site, tira todas as suas dúvidas com a nossa equipe e, é claro, dá o primeiro passo no seu desenvolvimento, que pode ser um grande salto na sua carreira. Te vejo sempre e até mais!